Música Eleições 2024, a próxima etapa para a realização do pleito que marcará a escolha dos vereadores e prefeitos em todo o país será a partir do dia 20 de julho com as convenções partidárias e o registro das candidaturas e alguns dos pré-candidatos deverão se apresentar com a credencial de quem já participou da administração pública como o deputado Beto Pereira, do PSDB do Mato Grosso do Sul, que pretende ser prefeito de Campo Grande Eu fiz uma entrevista especial com ele que veio até os estúdios da RIT TV aqui em São Paulo O senhor é pré-candidato à prefeitura de Campo Grande está preparado para todos os desafios, inclusive as fake news? Olha, é um prazer, Jaqueto, estar podendo falar aqui com todos os nossos espectadores da RIT de outras emissoras que são retransmissoras da RIT mas é um grande desafio, né? Ter essa veiculação hoje que a gente tem que estar muito preocupado É uma preocupação que a gente vai vivenciar cada vez mais nessas eleições mas estou preparado para discutir os problemas de Campo Grande, apontar soluções e com certeza poder dar alguma alternativa e esperança à população da nossa capital O senhor já foi prefeito de Terenos, pequena cidade próxima da capital mas agora o orçamento é outro, são mais de 6 bilhões de reais É verdade, Jaqueto, nós tivemos a oportunidade de administrar uma cidade pequena Terenos, com um orçamento pequeno os problemas e os desafios eram muito parecidos mas eu tenho certeza que a experiência que acumulamos durante o período em que governamos a cidade servirá de muita base para administrar Campo Grande Eu quando administrei Terenos, tinha problemas como o déficit habitacional que Campo Grande hoje tem de forma aguda nós tínhamos um problema muito sério com vagas para crianças em e-mails em creches e isso, a gente quer trazer essa experiência que a gente acumulou lá como prefeito para a gestão municipal em Campo Grande Acho que isso vai ser bem válido e oportuno para o momento Deputado, o senhor já percebeu que os municípios estão com exaustão financeira Visse a marcha de prefeitos, os prefeitos realmente reclamando muito em Brasília nos últimos dias, o senhor acompanhou essa data importante no encontro que eles tiveram com o presidente da república Como então, numa situação onde os serviços oferecidos aumentam e as receitas são as mesmas Qual que é a fórmula para encontrar exatamente a autonomia financeira dos municípios? Eu entendo que, através de boa gestão, você consegue racionalizar os gastos e ter eficiência nos serviços públicos Acho que isso é fundamental Nós temos aí vários exemplos E aí eu cito o próprio exemplo do governo do estado do Mato Grosso do Sul Lá atrás, quando o PSDB assume o governo em 2014 A situação do estado de Mato Grosso do Sul era uma situação muito ruim Uma dificuldade muito grande em promover investimentos E ao longo do tempo, com uma eficiência fiscal Criando e diminuindo o tamanho do estado Nós conseguimos fazer com que o estado seja um estado pujante Com grandes investimentos, com números O estado de Mato Grosso do Sul é o estado que mais cresce nos últimos anos Com crescimento asiático Nós temos uma empregabilidade muito alta É o estado que tem o maior investimento per capita no país Tudo isso traduz a forma de fazer política A forma da gente implementar a gestão E você ter um estado mais enxuto Sobra para quê? Sobra para você ter serviços públicos mais eficientes O estado de Mato Grosso do Sul, nos últimos 10 anos Descontado a inflação, cresceu mais de 30% Crescimento real nos últimos 10 anos Você observa isso e enxerga que o estado tem uma capacidade muito grande De ter novas oportunidades Recentemente, o governador esteve em Nova York Divulgando as potencialidades do estado As possíveis parcerias público-privadas que o estado vai oferecer ao mercado E tudo isso é calçado de informações sólidas Que o estado realmente propicia para aqueles que investem Uma capacidade muito grande de retorno dos seus investimentos Soube recentemente que o estado será, daqui duas safras O segundo maior produtor de etanol do Brasil Segundo os próprios produtores de cana e milho Do ponto de vista de biodiesel e também de energia limpa É um salto muito grande Junto com a usina de álcool Vem a de biomassa Que transforma o bagaço em energia Isso tem feito com que o estado de Mato Grosso do Sul Tenha um selo verde Inclusive o estado já traduz isso Na questão de mostrar que a nossa economia é uma economia verde E isso ser mais um atributo para termos o viés de proporcionar um crescimento sustentável Falamos da questão industrial, mas temos também os pequenos comerciantes Toda a cadeia comercial do Mato Grosso do Sul Tem que melhorar esse setor de serviços, setor produtivo Mas a desoneração é necessária em muitos aspectos Como é que é possível trabalhar isso no Congresso? Olha, nós votamos a favor da prorrogação da desoneração Depois houve o veto presidencial Que tirou a desoneração novamente do setor produtivo Que é de extrema importância e relevância Nós derrubamos o veto presidencial A questão foi judicializada no Supremo Tribunal Federal Com uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Agora vem a nova medida que devolve a desoneração Mas que volta com a oneração da folha de pagamento De forma gradual durante um período Nós estaremos discutindo e votando esta medida na Câmara Mas eu entendo que é de extrema importância e relevância Para o setor produtivo Não só do Mato Grosso do Sul, mas do Brasil Nós termos a desoneração A desoneração é investimento É investimento na veia É algo que fomenta e que garante A possibilidade das empresas se manterem em crescimento Beto Pereira é Mato Grosso do Sul E o Estado é tipicamente conhecido pelo Pantanal É meio ambiente E como é meio ambiente Não posso deixar de falar de tucanos Os tucanos são muito importantes Não só para a cadeia do meio ambiente Mas para a política O PSDB hoje Ele se lança mais uma vez Numa caminhada rumo a 2026 Muitas estratégias pela frente Mas apesar de ter Uma composição muito diferente Do bolsonarismo E não ter nenhuma ligação com o PT O PSDB quer ganhar um perfil próprio Uma nova cara Qual que é a proposta hoje do partido? Olha, eu tenho me guiado muito Pela condução do nosso governador Eduardo Riedel Pela sua forma ponderada Pela sua forma ponderada, moderada de fazer política Acredito que o governador consegue traduzir isso E a gente converge com aquilo que o governo federal tem De boas propostas Sejam elas boas propostas para o Estado, para os municípios E a gente diverge daquilo que traz para nós Muito dor, muito dor, muito rancor Que é justamente as pautas Que não levam em consideração aquilo que o PSDB carrega na sua raiz A gente é um partido que sempre primou pelo equilíbrio fiscal A gente quando vê o governo gastando demais De forma exorbitante E não dando para a população Aquela esperança, aquela expectativa De ter uma austeridade fiscal A gente critica isso de forma dura Nós queremos criar um ambiente novamente Onde a gente possa discutir Uma proposta equilibrada Uma proposta moderada Para termos isso oferecido à população Nós não podemos ficar dentro de um ambiente de radicalismo A população hoje espera uma proposta equilibrada Uma proposta onde os extremos se afastem E a gente possa criar um ambiente de convergência O governo Lula está com muita dificuldade Na articulação com o Congresso Nacional Como é que o senhor vê isso? O governo Lula, assim que acaba a eleição A gente imagina que o governo deve e deveria descer do palanque Acho que a partir do momento em que você é eleito Você não governa apenas para aqueles que o elegeram Mas passa a governar para todos E o que nós encontramos é justamente o quê? É novamente ações que vão estigando o radicalismo Então isso tem sido uma crítica muito forte do governo Que não se afastou do palanque E que mantém estigada a relação extremista no país O que o senhor tem a dizer para encerrar nossa entrevista para o eleitor 2024 Que está escolhendo entre quais vereadores votar Quais prefeitos São muitas interrogações É um ano que mais uma vez ouvimos falar sobre fake news Inteligência artificial E gente esperta que quer se aproveitar do voto do eleitor Qual que é o conselho que o senhor dá? Olha, primeiro eu sempre digo uma coisa, Alexandre É justamente o quê? Nós temos que, quando nos deparamos com o período eleitoral Estar cientes que nós estamos contratando E quem contrata alguém deve sempre observar muito bem o currículo O que essa pessoa já fez, por onde ela passou, como ela pensa Em que ela está presa, com quem ela está aliada Tudo isso é importante para que a decisão seja criteriosa Se nós tivermos, por parte da população, esse momento de reflexão Eu tenho certeza, a população é sábia Ela saberá escolher aquele E a chance, se você fizer essa análise, a chance de você errar é menor Não tenha dúvida Quando um empresário ou uma empresa resolve selecionar para uma vaga Dez currículos e ela escolhe de forma muito criteriosa Dentre aqueles dez currículos A chance daquele currículo escolhido dar certo é muito maior Portanto, o que eu digo agora à população de Campo Grande A população dos municípios do Mato Grosso do Sul e do Brasil É justamente, faça uma análise criteriosa do currículo De cada um dos candidatos que chegarão até você E você pode ter certeza Tão importante quanto a eleição de prefeito é a eleição dos vereadores O vereador, ter um legislativo qualificado é importante para qualquer gestão Eu acho que isso tem que ser evidenciado E aproveitar as oportunidades Deputado Beto Pereira, eu quero agradecer por aceitar o convite da entrevista Muito obrigado mesmo, foi um prazer tê-lo conosco Foi um prazer ter essa oportunidade contigo Bom trabalho, senhor Obrigado